Música Nos dias 9 e 10 de julho, a UFSM recebeu o encontro de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares da região sul. Incubadoras são projetos de extensão que dão suporte a empreendimentos solidários para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. O Salão Emembuí, no segundo andar do prédio da Reitoria, foi palco de discussões e palestras. O encontro reuniu incubadoras sociais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O evento promoveu a troca de saberes entre as incubadoras do sul do país. São momentos importantes para que a gente possa fazer essa troca mais, digamos, mais humana. É um momento que a gente realmente encontra as pessoas e consegue conversar de uma forma mais dialógica, porque a outra maneira de contato são e-mails, nas mídias mesmo. Nós tratamos das pautas da rede regional sul, desde estatuto, GT de gênero, enfim, todos os assuntos que unem as incubadoras. O principal foco das discussões foi a economia solidária, a área de atuação das incubadoras. Todas as incubadoras trabalham com cooperativas ou empreendimentos e estão inseridas diretamente no contexto da economia solidária. Então ela entra no sentido de que é o trabalho de todos nós e é o momento que a gente busca se capacitar para exercer esse trabalho nas comunidades ou com os projetos que a gente atua.